Hotéis.com é confiável? Gente, é o seguinte, já falo para vocês que no meu ponto de vista é confiável, mas faz muito tempo que eu não faço nenhuma reserva no site do hotéis.com, mas isso tem um motivo claro, mas a gente vai falar sobre isso durante o vídeo, fechou? Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quero Viajar e eu sou o Leandro e estou aqui para te ajudar com vários tipos de conteúdo, tanto na questão do planejamento da sua viagem, comprar passagens aéreas, hotéis, economizar dinheiro, que é a parte importante e, é claro, fazer você viajar cada vez mais. Se você não sabe, eu sou um ex-consultor de viagens da CVC, atualmente eu trabalho ainda como consultor de viagens nas minhas agências de viagem, fechou? Sem precisar, temos conteúdos aqui toda semana, três vezes por semana, então aproveita para se inscrever, porque sempre são conteúdos valiosos também, com bagagem. Hotéis.com é o seguinte, vou deixar o link do hotéis.com aí na descrição e também no comentário fixado. Então, aqui, estou no site do hotéis.com, tanto o... estou até logado aqui na minha conta. É... o aplicativo também, certo? Mas vamos direto a um ponto aqui importante do hotéis.com, que é um diferenciado, que é um diferencial. Cadê ele aqui, Jesus? Aqui, ó, um diferencial do hotéis.com que eu gosto, mas tem que valer a pena de fato no final, porque depois eu falo para vocês. Eles parcelam em até 12 vezes, sem juros, algumas hospedagens, tá? Não é todas, mas quase todas, você vai ter aí parcelamento em 12 vezes, sem juros. Tranquilo, tranquilo também. Isso aqui é um baita diferencial, porque vira e mexe tem uns preços bem atrativos em relação às hospedagens. Principalmente, tá? Fica a dica. Hospedagens internacionais, tá? Cara, já vendi muito aqui, peguei muitos orçamentos de clientes na loja, e tinha um orçamento aqui, né? Uma rotação do hotéis.com com preço muito top, comparado à agência de viagem na loja física, na época, tá? Eu tinha muito cliente que usava hotéis.com, principalmente era hotéis sobre internacional. Mas vamos lá, deixa eu achar outro passo aqui, ó, que é interessante. Deixa eu falar para vocês aqui, ó, preço para associados, tá? Isso é importante. Preços para associados. O que é preço para associado? Vamos clicar aqui num preço para associado para você entender. É simplesmente só para você estar cadastrado e logado na sua conta do hotéis.com. Então, faça seu cadastro, ele é muito rapidinho, tá? Faz o seu cadastro lá e você vai ter aí acesso já às diárias com desconto. Então, é sempre bom levar em consideração essa parte aqui também. Já aproveitando aqui que está aberto, né, essa área aqui, vou mostrar para vocês, ó, totalmente reembolsável, né? Junte selos, que é algo que eu vou te falar um pouco mais para frente. E aqui já está falando o valor da diária, certo? E o valor total com as taxas também. Isso é interessante. Mas olha só, quando você puder parcelar, você vai estar escrito assim, ó, parcelem até 12 vezes sem juros, certo? Ou você pode pagar depois. Então, você tem que levar em consideração isso aqui também. Mas a questão do preço de associado é justamente para você estar logado na sua conta do hotéis.com. E para você fazer a sua pesquisa, ela é muito rápida e simples. Coloca lá para onde você quer ir, data, né, de ida, de entrada e saída, e quantos viajantes e quartos que você quer buscar. Faça a sua pesquisa, fácil, fácil, tranquilo. Vamos lá, deixa eu achar mais uma coisa aqui que é interessante para vocês. Ó, eu vou clicar aqui, ó, em Leandro e vai abrir essa página. Nessa página, você vai ver a questão de selos juntados e noite recompensada. Cara, é o seguinte, é simples assim. A cada 10 diárias que você reservar aqui no hotéis.com, você vai ganhar uma. E depois você faz a troca dessa diária. Simples assim. Vamos supor que eu fiz uma viagem de 5 dias. Então, eu vou precisar de 5 diárias. Após, quando você voltar da sua viagem, em 72 horas, você vai ter aqui pelo menos 5 selos. Porque você contratou 5 diárias, certo? Que você contratou para a sua viagem. Depois que você completar 10 selos, né, você vai ganhar uma diária. Ou seja, isso aqui é um clube de fidelidade do hotéis.com. Isso é bem interessante para quem viaja até mesmo com recorrência. Porque você sempre vai ter aí benefícios e diárias para você trocar, né. Vamos supor que você tenha 3 diárias ali, selos, 3 diárias disponíveis para você utilizar, certo? E você vai fazer uma outra viagem que tem 8 diárias. 3 diárias, você vai já abater e você vai pagar 5. Ou seja, você já vai economizar. Então, isso aí é um clube de fidelidade do próprio hotéis.com. Mas até que ponto isso vai valer a pena para você que está fazendo sua reserva no hotéis.com? Simples, cara. Vou te dar mais detalhes aqui. É o seguinte. Hotéis.com é bem interessante justamente pela questão do parcelamento sem juros. E a questão também de você conseguir, né, juntar esses selos. Uma outra parte que é interessante é a questão de preço. Isso aí é válido e vale a pena o hotéis.com se o preço estiver atrativo. Se o preço não estiver atrativo, não tem por que você fazer a sua reserva no hotéis.com. O que é um preço atrativo e uma comparação justa? Uma comparação justa é você pegar o hotéis.com, que você fez a sua pesquisa. Se aquele hotel tem café da manhã, é reembolsável. Pode cancelar, né, que é reembolsável. E também aquele hotel ali, ele te dá a oportunidade de fazer as 12 vezes sem juros. E está com café da manhã, por exemplo. Beleza. Está mil reais e você vai pagar naquele hotel. Agora você vai pesquisar o mesmo hotel em outro site. Aquele mesmo hotel está custando mil reais. E o parcelamento é com juros, por exemplo. Opa, se tem juros nesse parcelamento aqui, então eu vou para onde que não tem juros? Então você tem que fazer essa comparação para você economizar dinheiro. Não é apenas comprar em um lugar. É sim você comprar com sabedoria. O hotéis.com é confiável? Sim, é confiável. Mas CVC também é confiável. O decolar também é confiável. O quarto é confiável. A agência de viagens aí da sua cidade é confiável. Então você tem que levar em consideração se o preço está atrativo, a forma de pagamento e o que está incluso nas diárias da sua hospedagem. Tudo isso faz a diferença. No meu ponto de vista, o hotéis.com já foi muito melhor em relação a preço. Mas você tem que comparar. Não adianta você pegar o hotel do hotéis.com, que parcela em 10 vezes, e comparar o preço com o booking, por exemplo. Sendo que lá no booking você tem que pagar a vista, aquela hospedagem. Entendeu? Você tem que levar isso em consideração para você ter resultado positivo. Vou usar um exemplo aqui, que eu vou ilustrar para você. Com o preço do hotéis.com comparado ao preço de uma agência de viagens daí da sua cidade. Eu vou usar do meu sistema aqui, da minha, uma das minhas lojas, para poder fazer o orçamento para vocês e a gente comparar o preço. Só para você entender o que eu estou falando. Ou seja, internet competindo com loja física. Então vamos lá. Eu estou aqui no site do hotéis.com. Vamos pegar uma ceia aqui. Vamos tacar uma data aleatória. Vamos pegar 17 a 21 de setembro. Dá ok. Vamos buscar. Certo? Enquanto vai buscando aqui. Pronto. Já trouxe aqui para nós o resultado. E várias opções aqui também. Então você vai escolher o hotel que você está disponível e você quer se hospedar. Você pode usar aqui, por exemplo, algum filtro também. Se você quer aí, na sua pesquisa aparece hotel, pousada, resort e assim por diante. Vamos usar um exemplo aqui. Vamos usar esse exemplo aqui. É muito simples. Rápido. Aqui, pousada, beija-flor. Você consegue juntar siglos. E está saindo R$146,00 a diária. O valor final R$609,00. Certo? Certo. Então vamos clicar aqui em pousada, beija-flor. Abriu aqui a pousada, beija-flor. Vou descer aqui para ver a questão, as opções de quarto e também a opção de pagamento. Porque aqui ele está dando para mim. Paguei até 12 vezes sem juros. Então já é válido. É interessante. R$146,00. Beleza? A diária. E você tem o pagamento sem juros aqui. Então beleza. Interessante. Mas só que não reembolsar. Tudo bem. Não tem problema. Mas dá para a gente usar como exemplo. Por exemplo. Eu estou aqui com um print da mesma hospedagem do site. Por exemplo. Aqui na uma das agências. Está saindo R$442,00 a vista. Você pode parcelar em duas vezes no boleto se você quiser. Ou dez vezes no cartão de crédito. Aqui. Não está incluso o café da manhã. Mas se você quiser, por exemplo, o quarto com o café da manhã. Você vai ter que só selecionar onde é. Nesse caso. O consultor de viagem vai selecionar com o café da manhã. Então a gente tem aqui a mesma hospedagem. Uma loja de rua. Loja física na cidade. Com preço mais atrativo que o Hotels.com, por exemplo. E para entender mais ou menos como funciona uma comparação. Você tem que levar isso em consideração. Seja em uma loja física. Seja aí comprando pela internet. Não é só porque você acumula selo que você tem que comprar naquele lugar. Tem que valer a pena em relação a valores. E ultimamente os valores do Hotels.com não estão tão atrativos assim. Existem algumas opções que vão ser atrativos. Mas é válido você fazer a sua pesquisa. É o seguinte. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre uma das minhas lojas, por exemplo. Essa que eu usei no exemplo da pesquisa. Vou deixar mais detalhes de vídeo aqui na descrição. E o link também da loja para você fazer o seu orçamento. E o site do Hotels.com, o verdadeiro também. Vou deixar na descrição e no comentário fixado. Para você não entrar em qualquer site errado para fazer a sua pesquisa. Mas lembre-se. Cara, a comparação é o que te faz você economizar dinheiro. Você tem que ponderar muitas coisas. E até mesmo a questão do atendimento de suporte e assim por diante. Seja comprando na Polar, Milhas, CVC, Viajanet, Hotels.com, Booking, 123 Milhas. Enfim. Independente de onde você vai comprar. Você tem que comparar e ponderar não só a questão de preço. Mas você tem que ver a questão de parcelamento. Tarifa de cancelamento. Você tem que ver se tem café da manhã ou não. Eu já falei suporte? Já? Se já falei suporte, eu não falei suporte. Se é suporte rápido, fácil. Independente. Se é pela internet, não tem problema. Mas se for um suporte rápido, show de bola. Ajuda demais. E também você tem que levar em consideração todas essas questões. O preço faz toda a diferença. Mas você consegue ter e manter o mesmo preço. E melhorar a sua experiência de compra. Tendo mais benefícios. O que seria mais benefício? Ter cancelamento reembolsável. Ter parcelamento sem juros. Ter atendimento humanizado. Assim por diante. Tudo isso vai influenciar. Hotels.com é confiável? Cara, sim. É confiável. E faz parte do mesmo grupo. Expedia, Hotels.com e Verbo, se eu não me engano. São todos sites da mesma empresa. Então, pode ficar tranquilo. Ou seja, viagem nacional ou internacional.